GALERA, BEELEZA! GALERA, BEELEZA! O cenário é um pouco diferente do que vocês veem aqui no meu canal, beleza? Mas galera, o vídeo de hoje é falando sobre o conteúdo do canal Vocês sabem que eu não to postando esses vídeos Na semana eu não to mais postando vídeos Deixa eu colocar em time sete, galera, pera aí Então galera, eu não to postando vídeo porque Por que você não está postando vídeo? Galera, o canal ta sem conteúdo Então, se vocês gostam do meu canal, deixa o like no vídeo, galera Ativa o sininho aí pra vocês receberem as notificações do canal E se você não gosta aí do meu canal, coloque o porquê, beleza? Tirando o hater que tem aí no canal, que é... Não vou falar o nome dele, aí no canal tem um hater E isso é muito chato, velho, então... Bora dar uma forcinha pra ele sair do meu canal, beleza? Porque o hater é muito chato, né, velho? Quem tem hater aí no canal, ele sabe como é que é, né? E galera, vocês que são inscritos fiéis Eu vou colocar na farm Eu vou colocar na farm Ou farm não, é... Esqueci o nome, velho É... Na nossa team Na nossa team aqui O pessoal da... Que faz parte do canal, beleza? Eu vou colocar eles aqui na descrição Quem é inscrito fiel Que assiste todos os meus vídeos Que deixa like Que divulga Eu vou colocar como principal aqui do canal, beleza? E galera E se vocês querem uma série de... Sei lá Minecraft Crossfile Mine... Oh Minecraft de novo não É... CSGO Já deixa aquele like, beleza? E coloca nos comentários qual desses jogos você mais gosta E se vocês não gostam de nenhum Coloquem aí nos comentários um jogo Pelo menos um jogo Que vocês... Querem que eu traga... Que vocês querem que eu traga aqui no canal, beleza? Dependendo do jogo Se eu não tiver esse jogo aí não... Não vai dar pra me trazer, beleza? Então... Se vocês querem uma série de Minecraft Coloquem aí nos comentários Se tiver mais... Mais comentários com uma série de Minecraft Eu crio E se vocês não quiserem também... Tudo bem Por mim... Sei lá Se vocês gostam de CSGO Crossfile Coloquem aí nos comentários, beleza? Eu posso estar criando uma série Se vocês querem uma série de Minecraft Coloquem o nome da série principalmente Aí eu vou fazer um sorteio do nome da série, beleza? E galera O vídeo de hoje foi muito rápido Era só falarmos sobre o canal Quem não estou postando o vídeo Se vocês estão querendo uma série aí Coloquem nos comentários, beleza? Esse vídeo é importante aqui no canal Então divulguem Pra mim Estar podendo criar uma série Se não Eu posso estar... Fazendo... Continuar com as mesmas séries Do canal, beleza? E galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa aquele like Não se esqueça do favorito Comente E... Foi só isso, né? Esse cenário Esse cenário... Esse cenário aqui A maioria das coisas foi no criativo A maioria, tá? Foi no criativo Já aquela plantação e aquela torre não foi E... Se vocês querem uma série Pra ficar como essa daqui Tudo um survival Coloquem aí nos comentários, beleza? O vídeo vai ficando por aqui Tchau e... Fui E aí Tchau Tchau